Bom dia André. Unificar as alíquotas do ICMS é o teor do projeto de resolução do Senado número 1 de 2013. A matéria que foi aprovada há dois anos na Comissão de Assuntos Econômicos e chegou a ir ao Plenário do Senado após um pedido de urgência, agora vai ser analisada pela Comissão de Desenvolvimento Regional. O debate vai ser feito em duas etapas, uma agora de manhã e outra no início da tarde de hoje. Foram convidados a falar nas duas audiências públicas secretários de fazenda das cinco regiões do país, o coordenador dos secretários estaduais de fazenda no CONFAES, José Barroso Neto, um representante do Ministério da Fazenda, além dos senadores José Serra, Walter Pinheiro, Romero Juca e Delcídio do Amaral, que foi o relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta em análise estabelece que os produtos que saem do sul e do sudeste com destino às demais regiões do país paguem 4% e não mais 7% de ICMS. Já no caso das mercadorias que saem das demais regiões do país, com destino ao sul e ao sudeste, pagariam 7% e não mais 12% de ICMS. A regra é diferente no caso das operações entre estados de uma mesma região, que pagariam alíquota de 4%. Em todos esses casos, a redução do ICMS seria feita de forma gradual. Há duas exceções, o gás boliviano que passa por Mato Grosso do Sul e os produtos da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio de Roraima, Rondônia, Amapá, Acre e Amazônia, que manteriam as alíquotas interestados.